E olha, o comando BOP realizou mais uma operação hoje na cidade de Londrina, hein? Infelizmente, é despedido do nosso querido presidente Coronel Hudson, que está voltando para a capital, Paranaense. As equipes policiais se concentraram na sede do 5º Batalhão para a operação que começou na tarde desta quinta-feira. Batedores em motos vieram na frente, abrindo caminho para o comboio de viaturas que seguiu pela PR-445 até a Gleba Palhano. O helicóptero do Graer também acompanhou fazendo patrulhamento aéreo em lugares que não podiam ser inspecionados em terra. A fila de viaturas passou pela Avenida Higienópolis e depois cada equipe seguiu para pontos diferentes. Foram feitas várias abordagens à procura de drogas, armas e mandados de prisão. Hoje o nosso objetivo maior, agora nesse primeiro momento, é fazer o patrulhamento na área comercial, tendo em vista que o comércio está aberto normalmente, com o intuito de coibir roubos e outros crimes que possam ocorrer próximo ao eixo comercial. A equipe do Batalhão de Operações Especiais chegou a Londrina há cerca de duas semanas depois de uma onda de homicídios. Neste período, a cidade viveu alguns dias de calmaria, mas outros também de violência. Na avaliação do comandante, as operações têm saldo positivo. O trabalho tem sido satisfatório. Temos feito o possível para evitar que crimes ocorram na região. Vários elementos, aproximadamente, se não me engano, 10 pessoas foram presas com mandado de prisão em aberto, sem contar a apreensão de armas, sem contar outros crimes de tráfico de drogas que nós conseguimos prender esse indivíduo. Mas é difícil mensurar o que nós evitamos. Dias de calmaria e também dias em que tivemos crimes de latrocínio. Mesmo assim, a avaliação é positiva. É obviamente que a gente fica chateado com isso, a questão do latrocínio que houve, bem como alguns confrontos que nós participamos. E o intuito nosso, o nosso objetivo é realmente que isso não ocorra, é evitar que crimes ocorram. Mas eu avalio como positivo, como satisfatório, à medida em que nós percebemos que na maior parte dos dias e nos horários que estávamos nas ruas, a situação estava tranquila. Então, algumas coisas, infelizmente, por mais esforçados que tenham sido os nossos policiais e estão sendo esforçados, nós não conseguimos evitar, infelizmente. Rapaz, é até bonito de ver, né, cara? Eu sou fã da polícia e isso é fato, eu não tenho vergonha nenhuma de falar aqui, cara. Eu gosto de ver esse monte de polícia na rua, tocando o terror mesmo e combatendo o crime. E o Tenente Coronel Hudson, Tenente, olha, tenho que bater continência para o senhor, o senhor é o cara, hein? Olha, sem medo de errar, Tenente Coronel Hudson talvez seja um dos melhores comandantes da polícia militar do Brasil, cara. Porque, olha, todo lugar que você vai, você ouve o cara e fala, poxa, ainda bem que esse homem voltou para Londrina, hein? Porque as pessoas não sabem que é só uma operação que ele vai embora, infelizmente. Então, vai todo mundo falar, ó, manda o cara voltar. Ô, governador, deixa o cara aí. Deixa ele ajudar o Tenente Coronel, o José Luiz. Deixa o homem aqui, o homem é bom de serviço. Então, Tenente Coronel, ó, bata o continência para o senhor, porque o senhor é o cara, entendeu? A cidade de Londrina abraçou esse homem de uma forma e tem um carinho e um respeito gigante pelo senhor, né? Infelizmente, o Tenente Coronel está indo embora, está voltando para a capital paranaense, está voltando para Curitiba, mas logo, logo ele volta, hein? Logo, logo ele volta aí para a cidade que está sempre fazendo operações aqui em Londrina. Parabéns, parabéns, Coronel. Olha, dificilmente a gente vai encontrar um oficial, cara, um Tenente Coronel tão operacional igual o Tenente Coronel Hudson. A sociedade agradece, a polícia militar tem um carinho e um respeito gigante pelo senhor. Parabéns.